Você vai me ensinar Como você quiser Eu era minha culpa, eu tinha uma brava de dia Eu era minha culpa, eu tinha uma brava de dia Eu era minha culpa, eu tinha uma brava de dia Deus te abençoe 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 Amém 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 E suene amamiá E suonga amamiá E suene amamiá Nasu ono de ouro me Nyonimidi ima kunumi ono Nasu ono de ouro me Nyonimidi ima kunumi ono Nasu ono de ouro me Sa wao kwa pa ya me